Eu disse, eu repito, e se vocês fizerem uma reflexão crítica junto comigo, ou fizerem uma reflexão crítica com vocês mesmos, lendo, estudando, vocês vão ver que há razão, e boa razão, no que falam, identitaristas trabalham no mesmo sentido de censores fascistóides, identitaristas são contra a causa gay, a causa dos negros, a causa de todas as minorias, do mesmo modo que são contra, a todas essas causas, os fascistas, identitaristas são fascistas, gente, por uma razão simples, por uma razão de conceito, identidade, identidade vem de idem, idem é o idêntico, o identitarista, ele privilegia o idêntico, o fascista privilegia o que é o igual a ele, entenderam? A última coisa que o identitarista quer, é a última coisa que o fascista quer, a diversidade e nela a singularidade, quando você é uma pessoa singular, você é alguém original, quando você quer ser singular, você precisa ter uma sociedade diversificada para que existam singulares, pessoas originais, o identitarista quer o idêntico, o fascista quer o igual, isso fica claro nas proposições que uma deputada da Assembleia Legislativa de São Paulo colocou agora para se transformar em lei e a célebre louca do mundo, Janaína Pascoal, piorou ainda mais o conteúdo do dispositivo que se pretende a virar lei dessa deputada, que eu nem sei o nome, mas apareceu a Janaína, aí eu já vi que a coisa não presta, eu tentei um diálogo com a Janaína, mas não adianta, ela foi ficando de louca para fascista, de fascista para Olavete, de Olavete para Pondete, de Pondete para louca, ela fez um percurso impossível de diálogo, a Franciele levou ela no Hora do Coruja, nós a tratamos bem, dialogamos, ela pediu para que eu olhasse a tese dela de titular, eu falei, a tese está fraca, você não devia apresentar isso, ela apresentou e levou pau e culpou a banca de perseguição política, a Janaína é uma mulher que foi criada por um pai, que é monarquista religioso, e ela foi destrambelhando, destrambelhando e agora ela destrambelhou de vez, porque de vez em quando no passado ela falava coisas certas e coisas loucas, coisas burras e coisas inteligentes, agora ela só fala coisa burra e ela só fala coisa louca, e a proposta dela e da outra deputada é que se proíba, é que se proíba qualquer propaganda alusiva há crianças que contenham pessoas ou temas LGBT, não contente, a Janaína ainda falou qualquer tema de gênero, se tiver qualquer discussão de gênero, aparentemente discussão de gênero, se for para criança, tem que proibir, primeiro, primeiro, não tem que proibir nada, segundo, as regras de propaganda não competem a elas, terceiro, como é que se vai saber o que é alguma coisa de gênero, relativa a gênero, voltada para criança, vejam só, vamos para o exemplo concreto, nós não tínhamos nenhuma dificuldade, depois dos anos 60, dado o fluxo de liberalização moral, nós não tínhamos nenhuma dificuldade de ver numa propaganda um garotinho beijando na boca uma garotinha, aí apareceram os censores da esquerda e da direita, oh, que horror, no passado era mais da direita, depois a esquerda começou a assumir isso, oh, que horror, a sexualização das crianças, a esquerda e a direita começaram a falar, porque uma pelo identitarismo e outra pelo fascismo, de repente a esquerda começou a perceber que o beijo do beijo do menino com a menina, e aí na esquerda estou falando das feministas radicaloides e burroides, elas também não poderiam falar do beijo do menino com o menino e da menina com a menina, e aí a esquerda começou a ver que caiu em contradição, porque permitia o beijo do mesmo sexo, mas não permitia o beijo, e aí como é que faz? Então não permite beijo nenhum, mais uma censura, quer dizer, as pessoas começam a criar situações nas quais elas só admitem aquilo que é idêntico a elas ou que elas gostam, e isto é o identitarismo e isto é o fascismo. Com medo da sexualização das crianças, a esquerda, via feminismo, começou a proibir, oh, o corpo da mulher, o corpo da menina está sexualizando demais, e começou a falar a linguagem da direita, porque a linguagem da direita é, oh, o corpo de dois meninos, o corpo de duas meninas, estão sexualizando demais, e estão enfiando aí o tema gay, vai virar todo mundo gay. Está vendo como se encontram os discursos? No final é o corpo, no final o maldito elemento é o corpo, no final para a direita, fascistoide e para a esquerda, feministoide, o problema é, não somos seres virtuais. Em outras palavras, o problema é estarmos com o pé na terra. O dia que morrermos, oh, viva maravilha, daí o culto à morte, né, do ponder. E o culto à morte dos que sendo de esquerda não vêm para o impeachment. Viu como se encontra? Porque você precisa morrer, para não ter corpo, porque se você tiver corpo, vem a censura, porque tudo que você faz com o corpo, eles não podem ver. Os meninos querem conhecer o corpo das meninas e dos meninos. E as meninas querem conhecer o corpo das meninas e dos meninos. Isso aos 4, 5, 6 anos é a coisa mais comum e mais corriqueira e mais normal do mundo. Depois desse conhecimento, ganha outro caráter. E lá na pré-adolescência, para a adolescência, vai ganhar um caráter que vai se aproximando do caráter adulto e que tende a ser mais sexualizado. Mas há todo um período da infância onde o conhecimento do corpo tem a ver com a curiosidade e não com sexo. De modo que quando você vê uma propaganda onde há alguém que para os olhos de um ou outro não é o padrão heteronormativo, isso para criança tanto faz, tanto fez. Aquele corpo, ela vai assimilar segundo os comportamentos daquele corpo. Ela vai aprender como que é aquele corpo e o que trata aquele corpo, não pelo estereótipo, mas pelo comportamento daquele corpo. Se em todas as vezes que ela tiver uma propaganda com alguém que não é heteronormativo e este alguém é um bandido, é o comportamento que vai determinar a associação entre corpo e banditismo. E aí, o não heteronormativo vai ser o bandido para ela, pelo menos durante uma certa simbologia infantil. Depois ela mesmo se liberta disso, dado a diversidade da sociedade. Agora, se você vai proibir corpos não heteronormativos simplesmente porque eles não são heteronormativos na propaganda, aí você já deu um passo muito além do que a censura. Você está simplesmente negando a existência humana. Você não se conforma que existam humanos que não se pareçam com aquilo que você pensa que é. Porque na maioria das vezes as pessoas que defendem a heteronormatividade não são heteronormativos e estão com dificuldade de saber o que são, que é o caso da Janaína e que é o caso da outra deputada, que é o caso do Pondê, que é o caso do Olavo de Carvalho, que é o caso do Bagulho Bochecha. Fascistoides identitários, eles não sabem se eles são ou não são homossexuais ou heterossexuais. Eles não sabem, eles estão em dúvida. E por isso essa preocupação deles de regrar a sociedade, de censurar, porque como eles não conseguem decidir para eles o que eles são, dado que eles não conseguiram amadurecer, eles querem que a sociedade crie regras institucionais para que eles não tenham que pensar o que são. Assim eles se enquadram. É o mesmo mecanismo que eu contei para vocês daquelas pessoas que não conseguem regrar os seus filhos e ganham autoridade na sociedade. E aí com essa autoridade na sociedade elas impõem uma lei para toda a sociedade que no fundo, no fundo é só para conter os filhos. Contei para vocês do juiz, numa cidade do interior uma vez nos anos 70, que ele queria todo mundo em casa 10 da noite se fosse adolescente. No fundo, no fundo ele estava querendo controlar a filha dele e não a sociedade. Mas ele não podia ter um diálogo com a filha dele, então ele enfiou aquela lei na sociedade. A maioria dos fascistas e a maioria dos identitários fazem exatamente isso. Eles entram na política para tentar pôr regras e essas regras são para toda a sociedade. Mas no fundo, no fundo eles querem decidir situações familiares. Eles querem a hetero, eles querem que uma situação heterogênea ganhe aspectos homogêneos. Então eles querem que a regra, eu quero me submeter à regra, mas eu não tenho autonomia para decidir. Eu quero que o meu filho se submeta a uma regra, mas eu não tenho autonomia para dizer qual regra para ele. Ele vai se rebelar. Então, vamos botar uma regra para toda a sociedade? Vamos botar uma censura? Vamos botar a polícia? Vamos fazer com que toda a sociedade obedeça e aí eu resolvo o meu problema. Ou seja, eu resolvo o meu problema de ser um ser irreflexivo que não consegue ter autonomia. Pronto, está a lei lá? Óbvio. Os que gostam de ditadura é a mesma coisa. A mesma coisa. Por que eu quero uma ditadura? Porque eu tenho dificuldade no cotidiano de decidir. Eu não sei as coisas. Eu sou burraldo. Eu não quero estudar, então eu quero uma ditadura. Ou seja, o cara manda em mim e resolve por mim. A mesma coisa em sexo. Põe uma regra. Diga, são meninos e meninas e pronto. Assim eu fico sabendo o que eu sou, pelo amor de Deus. Eu estou louco, louco para cair de boca num pipi. Eu, um garoto adolescente ou um pai desse garoto. Mas eu não sei se isso é certo ou errado. Mas eu estou com um desejo. Eu vejo um pipi. Eu quero pôr a boca ali. Eu quero pôr a boca no pipi. E ele grita. O Lavo de Carvalho chega a gritar. O Pondê também. O aluno da FAP diz que ele chega a gritar. Aí ele fala, mas eu não sei se isso é certo. E se alguém me pega fazendo isso? Vão falar que eu sou um homem casado e gosto de pôr a boca num pipi? Que coisa feia. Não vão nunca mais me ler porque vão me considerar um tonto e não um gay. Não vão me levar mais a sério. Então eu preciso fazer isso escondido. Mas será que eu gosto ou será que eu não gosto? Mas e por quê? Por que isso? Então o desespero do corpo. E aí ele... Vamos fazer então o seguinte. Para que eu não tenha mais que ficar nesta angústia, um ditador, uma TV, uma lei, uma Janaína Pascoal, resolve o meu problema. Pelo amor de Deus, resolve o meu problema. Põe uma lei dizendo, não pode cair de boca no pipi. E aí a Janaína vem e põe a lei. Olha, gente, se tiver uma propaganda de Coca-Cola onde duas moças se beijam, a Coca-Cola não é para criança, é para criança. Duas moças se beijando vai induzir as meninas a se beijarem. E elas vão ficar todas, todas, todas lésbicas. E aí? E aí o Brasil vai desaparecer. Ninguém mais vai para a maternidade porque todas as mulheres viraram lésbicas e grelo com grelo não produz mais o ser humano. Porque, veja, essa bobagem é o que tem na cabeça dessa gente. O bagulho bochecho é outro. Ele acha que coito anal é coisa de gay. Então ele fica louco para fazer e não pode. Para ensinar o fio terra para ele. Para parar de infartar. Então você vai juntando gente assim, né? Na esquerda feministoide e na direita fascista, que é, vamos ser iguais. Vamos ser idênticos. E a singularidade, a diversidade, que é o âmago da democracia e o âmago dos movimentos minoritários, porque sem movimento minoritário não tem democracia. A democracia é o governo da maioria, mas com respeito aos direitos da minoria. Quando não tem isso, não tem democracia. E é o que eles querem. Eles querem o fim da possibilidade de decidir. Aí você fala para mim, ah, professor, mas o senhor sempre falou que a direita atual não está querendo ditadura. Ou pelo menos o Bolsonaro não está. Ele quer um estado de democracia esgarçada, ou seja, um liberalismo máximo, um anarco-capitalismo. Sim, combina muito bem. Por quê? Porque quando você sai para o anarco-capitalismo, também alguém vai decidir por você. Quem? Quem estiver mais forte na sociedade. Quem que vai decidir na nossa? Pronto, está aí a própria Janaína, pela religião. O próprio Bolsonaro, pela milícia. O próprio Malafaia, pela vagabundícia religiosa. Então, igreja evangélica, milícias, com o poder central fraco, a república esgarçada, você tem uma aparente democracia liberal. Você tem um anarco-capitalismo, onde igreja evangélica e milícia, a arma e o poder ideológico, vão decidir por você. E aí você vai bater na casa das elites, as elites vão falar para você, eu estou investindo na bolsa, foda-se a sociedade, que é o que eles estão fazendo. Então, da mais profunda liberalidade, nasce um tipo de ditadura. E aí, de novo, vem a censura para os grupos minoritários. Porque a milícia, ela quer que você obedeça a ela, ela quer que você se iguale na obediência. E a igreja evangélica quer que você se iguale na obediência. Então, volta ao igualitarismo em forma de não igualdade, em forma de opressão. Esse projeto dominador, gente, que ora é expresso por regras máximas e por uma ditadura, pode ser expresso por regras mínimas e excesso de liberalização. Agora, uma coisa é certa. Tanto num como no outro, você vai encontrar o identitarismo junto com o fascismo. uns, olha, todo mundo tem que ser gay, contanto que eu, gay, me sobressaia e eu posso escrever, eu posso aparecer. Essa é a ideia de identitarismo. Veja a de Janila Ribeiro. A de Janila Ribeiro, ela não escreve sobre negros, ela escreve sobre ela. Ela é a única negra do Brasil e que merece atenção. Os outros não, tanto é que ela se dá o direito de fazer propaganda para companhias que exploram os trabalhadores negros e escreve mal, ainda por cima. Mas, ela só tem a pele negra. O espírito dela já está branco. E branco fascistóide, branco liberalóide, do neoliberalismo mais arraigado. Então, prestem bem atenção, gente. Idem não permite diversidade. O idem do identitário não permite diversidade. E o fácil do fascismo permite só a igualdade de grupo. A diversidade e a singularidade pertencem a uma democracia com regras. E uma democracia com regras possui regras onde as minorias possam viver. Se LGBT não pode fazer, se pessoas simpatizantes ou pertencentes ao grupo LGBT não podem fazer comercial de TV, não podem fazer propaganda de produtos, porque esses produtos, uma vez propagandeados por ela, vão induzir crianças a fazer coisas erradas. Então, quem está com coisas erradas na cabeça é quem propôs isso. Janaína Pascoal, a outra deputada, e esta cambada de gente que eu citei. é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri